A imagem é de 5 minutos. Meu Deus. Passar o que temos. Mas esse não tem asas. Foi com ela que ele falou. Um chamado de acasalamento. A fêmea ficou inerte até o macho amadurecer. El, pra você. A atual área de influência da criatura são instruídos a procurar saírem de casa e se afastarem de estrada. A fêmea ficou inerte. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL